A paz esteja contigo. Eis a palavra do Senhor para ti neste dia. Eu te farei luz das nações, para que a minha salvação chegue até os confins da terra. O Senhor nos diz através do profeta Isaías, que já nos conhecia e nos chamava pelo nome ainda no ventre de nossas mães, pois ele tem um plano de salvação já traçado para todos, onde fará de nós luz das nações. Entrando então na Semana Santa, o Evangelho de hoje nos recorda quando Jesus anuncia que estava chegando o seu fim. Ele fala de Judas, que o trairia, e de Pedro, que o negaria três vezes antes que o galo cantasse. Te convido a trazer à sua memória estes momentos e refletir. Quando em minha vida eu fui como Judas, que traiu Jesus? Ou ainda, como Pedro, que negou o Senhor, que ensinou e lhe ajudou tantas vezes? Lembrando apenas dessa reflexão, o que nós queremos ser? Como nós queremos agir? Senhor, reconhecemos verdadeiramente a misericórdia de Jesus e acreditamos verdadeiramente no seu amor por nós? Arrependendo-nos de todo o coração, os braços do Senhor, do Mestre, estará sempre abertos a nós. Senhor, eis-me aqui, realiza em mim um novo que vem somente de Ti, que a minha boca anuncie somente a Vossa justiça. Tenha um ótimo dia. Se você gostou, compartilhe.